E aí galera, bem-vindos a Dungeon, eu sou o Marcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de mais uma customização que eu fiz recentemente. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, eu sempre peço e vale repetir, isso ajuda muito, muito a gente aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, do conteúdo maker, aqui no Brasil é uma coisa muito rara, então dê valor, valorize e se inscreva. E claro, se você puder e quiser, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas vamos falar um pouco do projeto de hoje. Eu estava num bazar de brinquedos usados e outras coisas, quando me deparei com este carrinho, que, se eu não me engano, é um Hot Wheels, mas é de algum filme que não sei, ou desenho. E ele é bem grande. E quando eu bati o olho nele, eu tinha certeza que ele servia para uma coisa e uma coisa bem específica. Numa das aventuras de D&D, 5ª edição, chamada Descida Lavernus, nós temos uma coisa bem peculiar. Essa aventura, para quem não sabe, é uma aventura centrada em lutas, demônios e outras coisas mais relacionadas aos infernos do D&D. E, nessa aventura, existe uma coisa que se chama Infernal War Machine. O que seria essa máquina de guerra infernal? Seria um híbrido entre carro e tanque de guerra, bem estilo Mad Max, que serviria como um veículo barra arma de guerra nos infernos. Esse carrinho já é perfeito para isso, porque ele tem todo esse visual bem pós-apocalíptico. Mas, é claro que algumas mudanças podem ser feitas e, sem grandes esforços, essa máquina de guerra infernal vai ficar incrível. Então, a primeira coisa que eu fiz foi adicionar alguns palitos de dente aqui nas rodas, para dar um aspecto mais pós-apocalíptico, e cobrir aqui os rebites que estavam aparentes. Depois disso, outras mudanças serão como fazer uma porta de fornalha aqui, para ser o forno onde consome as solcões. E vou colocar umas caveirinhas aqui, onde eu cobri os rebites. Agora que já está seco, dá para colocar tranquilo. Além de pintar e ajeitar aqui alguns detalhes mais para frente, e fazer um volante. Para isso, eu vou usar essas micro, micro caveirinhas que eu tirei um molde há muito tempo atrás, de um brinquedo ou alguma coisa assim. E eu uso o biscuit para cobrir esse molde e fazer essas caveirinhas. E, depois disso, eu também vou colocar essa caveirinha de metal aqui na frente, como uma figura de proa, vamos dizer assim, do nosso War Machine. E aqui na ponta eu vou fazer o volante da nossa máquina de guerra infernal. E aqui já dá para ver que a caveirinha ficou bem legal ali. Eu também adicionei um estandarte ali na parte de cima, e chifres nas caveirinhas da frente. Esse estandarte foi um daqueles brinquedos guerreiros das trevas. E ali também dá para ver a porta da fornalha, e o nosso manche, o nosso volante da nossa super máquina de guerra. E agora, obviamente, ela já está total e absolutamente modificada, pronta para a primeira camada de pintura, que vai ficar bem interessante, vai unir a peça como uma peça só. E com a peça já toda pintada de preto, já não dá para ver mais aonde começa e aonde termina as modificações, os spikes das rodas, o próprio estandarte ficou bem legal, as caveirinhas mesclaram bem. E agora eu vou pensar nos tons que eu vou pintar isso. Essa pintura vai ser bastante feita com tons de ferro, porque a maior parte disso vai ser ferro, e a maioria das Infernal War Machines são feitas de ferro, mas eu quero usar outros tons metálicos. Mas vamos começar pintando tudo de ferro para ver como é que fica. Depois de pintado os tons de ferro, eu decidi que a segunda cor vai ser um tom de bronze. Não só porque vai dar um visual avermelhado que combina com as cores do inferno, mas também vai dar uma impressão de velho e enferrujado. Isso além de contrastar com a cor de ferro e com o preto, né? E assim que esse monotom do ferro já foi quebrado com o cobre, a máquina de guerra já ficou muito, muito, muito mais interessante. Ela já salta os olhos e ela dá essa impressão terrível, enferrujada, velha, mas ao mesmo tempo perigosa. Eu também aproveitei para pintar a textura de madeira que tinha em algumas partes da máquina, e adicionei alguns detalhes em dourado para dar ainda mais destaque e um pouco de glamurosidade a essa máquina. Por fim, é só adicionar alguns detalhes em vermelho como sangue e também pintar o fogo das turbinas. E está pronta a nossa Infernal War Machine! Esse foi um projeto bem bacana e eu gostei muito principalmente da pintura. As cores da turbina combinaram muito bem, o preto de fundo, a fornalha, tudo ficou muito, muito bem, muito encaixado. Eu gostei bastante desse projeto e eu espero que vocês também tenham gostado, porque foi um dos projetos mais legais e menos trabalhosos, para ser sincero. Mas é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa máquina de guerra infernal. Vocês gostaram? Eu particularmente achei muito legal. Achei que o resultado final ficou bem melhor do que eu esperava. E eu também quero uma participação a mais de vocês hoje, porque as máquinas de guerra infernal muitas vezes têm nome. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários sugestões de nome para a nossa máquina de guerra infernal. Quando ela for postada no Instagram, ela já vai estar com o nome dela e vai ser o nome que alguém escolher aqui nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. e compartilhe esse vídeo com seus amigos que podem gostar. Ajude o nosso canal a crescer. E por hoje é isso. Você encontrou a saída da Dungeon. A gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho